É um mercado de Tio Flotone, mercadão de Tio Flotone. Açafrão, né, pai? Não, mas é do vermelho. Do vermelho. É. Viu? Aham. Ah, quanta coisa, Viral. Ah. Olha o que. Está vendo a buchinha de quento. O que é isso? A buchinha de quento. Semente de quento. Maravilha, meu. Tempero, né? Vantagem. Certo? Aqui é o que, pai? Isso aqui é o mercado municipal de Tio Flotone. Show de bola. Pampararã, pamparã. Ali, tem uma loja ali para você poder comprar um bom queijo, geléia de Malfató. Aqui você encontra rapadura. Encontra isso aqui, ó. É como se tiver com um quebra-fecha. Um quebra-fecha. É. Rapadura. Só coisa boa. Sabe quanta rapadura dessa deve ser? Quanto que é? Dezoito reais. Hã? Dezoito. Dezoito reais. Dezoito reais. Se você chorar, cai pra quinto. Eu devolto tudo. Aí, hoje. Aqui tem requeijão que a sua mãe quer. Esse tipo de coisa que ela gosta. Que ela quer? É, que ela quer. Melhor nem mostrar muito que ela vai querer. Porque o contra-requeijão. É. Nós vamos voltar aqui ainda, não vai? Vamos voltar, hein. Vamos voltar. Vamos voltar. Requeijão tá quanto? 60 quilos? 60 quilos. Obrigado, obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Ó, eu tô ligado. Ó, é doce pra mim, memória aí. Entendeu? Aqui, né? Hã? Isso aqui parece geléia. Parece. O mercadão de Tio Florenton, irmão. Isso aqui é geléia? Que isso? Ah, docinho de rei. Viu? Muita geléia. Ah, tá bom. Tem assim, mas que é maior também. É, é. É, muito boa. Pô, isso é muito gostoso. Muito bom. Espera assim a quanto? Ah, não é filho. 50 reais o quilo. 50 reais o quilo de geléia. Geléia de mocotó. Obrigado, irmão. Obrigado. É geléia, mocotó e batata doce, né, Tio? Batata doce. Aí, o recente aqui, ó. Pode ver que é diferente daquele lá, ó. Tá vendo? Aham. O requeijão, é... Ainda tem melhor do que esse. A gente vai falar aqui, ó. Olha o queijo. Esse queijo aqui é o queijo Minas. Já curado. Entendeu? Uhum. Esse aqui tá curado. Entendeu? Muito curado. Muito bom. Muito bom. E aí, o pessoal aqui, ó. Eles falam igual mineiro. Tu já viu? E ali é o secretor de carne, Tio? Ali é o secretor de carne. Ali tem carne, linguiça. É, é, é. Que maneiro. E aí, o tamanho disso aqui? Fofa. É. É, né? Fofa. 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 É, isso aqui é muito bom. É gostoso. É tipo um, tipo um... Tipo pão de mel. Pão de mel. Lembra pão de mel, né? É, lembra pão de mel. Agora olha só isso. Hã? O que você compra, faz carne que nós já pegamos. Essa carne aqui, eu não sei se já levou algum sal. Aqui eu acho que não levou, não. É uma carne bem molhada. Você vê assim, corta assim, assim. Não é coisa que você quiser. Quem pega mais gordura, meninos. Tô vendo. Só a beleza. Fechou. Pampararampampam. Ó, só coisa bonita. É. Só a delícia. Isso aqui é carne de sol. Carne de sol. É. Boa. 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 Olha o estilo da carne de sol. É, é boa. Gostosa. Só coisa boa. Ó, que bonito. É, só vou ter essa feira. Só vou ter essa feira. Só vou ter essa feira. Aí, se eu passar aqui. Aí é. Tá quanto quilo? 35. 35. 35. Isso aqui é chão. Tem vários três. Isso aqui é chão. 35, 25, 45, 40, 28. Boa. 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 Só beleza São salgadas não Se passa só uma água Já pode ir para o panela Show de bola Tem a casa contra filé, picanha, churidete, churrola Tem contra filé também? Tem Tem com sal? Tá, peraí a peça Aqui o contra filé Caramba, muito bonito Tem com salgada com a picanha E o contra filé está sendo 40 reais Alcada com a picanha também Mas daquilo levou sal, não levou? Colocou sal Tem, ficou salgado As coisas caíram salgadas Terça-feira Beleza Não, terça não Não, nós vamos vir em segunda para comprar para levar para terça Segunda-feira Aí, ô Júlio Tu vai levar linguiça? Não, terça-feira Não, lá ele Valeu, obrigado, senhor Terça-feira já leu Olá, ele Valeu, galerinha Muito bom Muito bom Vamos mostrar Você está na área Aí, Yuri Está na área Estou na área Isso O Jorge O O Primo O primo do Yuri Yuri aqui, olha de primo Tio Gilmar É, cara Todo mundo na base Aí, tio Gilmar Aí Olha a cara do homem Aí Tenente Gilmar É, cara forte Tio Gilmar Tio Gilmar Tio Gilmar Tio Gilmar Tio Gilmar E ontem? Mãe Coração de mamãe Pô, ainda bem que era minha mãe Sabe que não foi de maldade Mãe Mamãe Mãe Como é que manda coração? Ah, ele fez uma coisa assim Então, meu filho Valeu, galerinha Valeu Pamparará Pampá 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 Tchau.